Por acaso, acho que essa história da rivalidade entre as ídolhas ligadas à terceira, acho que há um mito, acho que não existe na verdade. Se existir no máximo será aquela rivalidade entre irmãos, sabem? É que por um lado temos um irmão, que é a irmã mais velha, que gosta de indicar e irritar. É a irmã mais nova, mas que na verdade ama muito. E no outro lado, temos a irmã mais nova, que na verdade, o que sempre quis é que a irmã mais velha morra de chocolate para a chocolate. Não, estou brincando, estou brincando. Até porque tem essa analogia, onde as ilhas são filhas, São Miguel não ficaria muito melhor, porque reparem, se as ilhas fossem filhas, Santa Maria seria a ilha mais velha. A filha mais velha, aliás. A terceira seria a terceira filha. E São Miguel seria o filho do meio. E toda a gente sabe que o filho do meio, é sempre aquele que dá para ferimentos. A filha é o filho do meio. Não acho que é sempre o filho do meio, não é? Não é? Temos uma filha. E quando você faz uma olhada, que é que é o moí? Tu te filhas? A dalí, quando você tenta fazer a primeira filha, não é? Tu me me te filhas. Quando eu te pronunciar, mas tem uma filha, tem uma filha só pra se tivesse de levar a burra. Então, é muito legal. Mas chega com a irmã. Você sabe que é um chão. 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 Você sabe o chão que você sabe que é um chão. Você sabe que é um chão que é um chão que eu fiz para que a parte estava bem. Eu tenho que ver os textos, Capitã, Capitã, que é mener, terá a vida, terá mais uma ida. É que viante, essa não tem me laniado. Isso é o que aconteceu, se foi um cível. Eu estava tombando em São Gonçalves de Paris, quando eu apareço mais uma jovem, eu me chamo de raio, como mais um anjo de boi que tem de Paris. Ataque-se de repente, Capitã, Capitã, que é mener, terá a vista mais uma ida. E o Capitã, bom! Pensei que isso ia ser uma madeira. A gente até construiu uma ida grande. Entrou lá de baixo pequeno, para subir a água poucos. Mas o que é que eu estou chateado nesse teu trabalho? Vou dar-lhe numa ida, a terceira ida a ser voltada, chama-se de terceira e está despechado. E vocês sabem como é que são os pais para o terceiro filho, não é? Eu sei, porque eu sou o terceiro filho. Eu sou mais muito que trans. Uma vez eu ainda sei que é a Xuxa, a ser no mútuo de posto de vaga. Meu pai, porque ele é Xuxa, o que faz de você? Tive o Xuxa na boca e disse, pronto, agora está a colar de lá, que vai brincar igual a Petro Spice. Ataque-se de repente. Capitã do Capitã! Não, 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 não. Capitã, é mais uma índia. Não, Capitã, são mais seis. Muitas seis. Não sei o que é que é uma índia. Ele volta às vendas, pois ele vai fazer para a índia. O que é que ele fez? Só a condição dos Asus. Pode esperar que ele comeu a ver com a marinha e ir para a índia. É muita variedade. Aplausos